É isso aí, pessoal. Vamos nessa live número 81. Vamos que vamos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Live de número 81 para a nossa conta. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aí o nosso bate-papo diário sobre fundos imobiliários, pessoal. É isso aí. Vamos nessa. 7h46 da manhã, dia 8 de novembro. Manhã super ensolarada em São Paulo. Não tem uma nuvem no céu. Deve estar aí mais ou menos de 21, 22 graus. Top demais. Top de linha. Vamos que vamos, galera. Vamos lá. Vamos trocar a nossa ideia aqui. Vamos conversar aí. Sobre nossos fundos imobiliários. Vamos lá. Vamos separar aqui as nossas notícias. Vamos trocar a nossa ideia. Beleza? E, galera, eu vou começar aqui falando do KNSC. Ontem, lá no Nova Renda, no grupo Dividendos, que é o grupo lá dos alunos do Nova Renda, que está no curso de fundos imobiliários, teve um menino lá que colocou, nossa, tomei um susto hoje. Por quê? Viu lá que a cotação do KNSC tinha caído quase 90%. E aí, quando vocês olham aqui no gráfico, quando vocês vão pesquisar o KNSC, ó, vocês olham isso daqui, ó. É isso aqui que a gente tem no KNSC. Vem aqui no patamar de 80 e pouquinho e, pô, já sei. Tem uma queda aqui de quase 90%, tá? Cara, significa que o fundo perdeu o fundamento? Não. Você vê que é uma linha reta aqui, ó. O que é isso aqui? O que foi isso aqui, galera? Desdobramento. A gente já vem falando, eu também fiz um vídeo, falando um pouquinho do KNSC, falei do desdobramento. No dia 6, a gente teve o desdobramento dele. Então, você tinha aí uma cota a 88 reais, e você passou a ter 10 cotas a 8,80. Então, galera, esse gráfico aqui não é por perda de qualidade, não é por perda de fundamento. É um desdobramento de cotas, tá bom? Então, é um caminho que os fundos imobiliários, eles acabam fazendo pra fazer com que haja mais cotas no mercado, estimular a liquidez do fundo, aumentar o volume de negociação diária, tá? Mas, de fato, pra quem não entende, pra quem nunca viu um desdobramento, isso aqui assusta. Vai pesquisar o fundo e aí vê que teve uma queda de quase 90%. Tá? Mas não se preocupe, isso aqui é muito comum quando a gente tem desdobramento. Até atualizar a base de dados, a gente tem aí esse gráfico um pouquinho poluído, né? Com uma informação que pode induzir aqui ao erro de que, ah, o fundo tá perdendo a qualidade. Mas não, é só um desdobramento, tá, galera? Um desdobramento, deixa eu explicar pra mim, um desdobramento é muito positivo, porque, como eu falei, ele acaba aumentando a liquidez média diária do fundo. Por quê? O fundo nominalmente tá mais barato, uma cota agora tá custando R$ 8,94, no momento que a gente tá fazendo a nossa live aqui. Então, poxa, você tem aí um fundo da R$ 8,94. Aquele investidor que investe R$ 30,00, R$ 50,00 por mês, ele já consegue entrar no fundo dele. E a gente tem visto novos fundos irem pra base 10, fundos que já eram antigos irem pra base 10. A NSC foi mais um nessa lista, a gente já teve Vino, a gente já teve CPTS, a gente já teve VEGIR também, tá, fiados, boa parte dos fiados ainda são de base 10, a gente teve o MISNAG, o assunto também foi pra base 10. Então, isso acaba fomentando o crescimento do próprio mercado, beleza? Então, eu acredito que, cada vez mais, a gente vai ver novos fundos em base 10, e os fundos, já mais consolidados, vão, pouco a pouco, migrando pra base 10 também. Com relação aos dividendos que você vai receber, com relação ao patrimônio que você tem investido, nada muda, tá? O que muda é a quantidade de cotas e o preço por cota, tá? O dividendo total, o dividendo por cota também muda, tá, ele desloca, tá? Mas o total que você tem vai continuar a mesma coisa, por quê? O dividendo divide por 10, mas a quantidade de cotas multiplica por 10, então, fica a mesma coisa, tá? Então, o preço por cota, o real por cota que você recebe divide por 10, mas a quantidade de cotas que você possui multiplica por 10. Então, o dividendo que você recebe, fica a mesma coisa, tá? O patrimônio que você tem investido, fica a mesma coisa, por quê? Você tem 10 vezes mais cotas, só que a cota tá custando 10 vezes menos. Então, a cota dá a gente tá 10 vezes menos, só que você tem 10 vezes mais cotas. Então, mesma coisa. Beleza? Então, é importante a gente começar aí mais com o fone imobiliário que fez desdobramento, e aí a gente acaba tendo essa poluição no gráfico, até que a gente for pesquisar também no status invest, a gente colocar aqui, a MSC no status invest, a gente vai ver também, o PVP, lá embaixo, PVP 010. Deixa eu virar aqui pra vocês, quando a gente pesquisa no status invest, esse aqui é o KNSC. Opa! Tá vendo? Esse aqui é o KNSC. Quando a gente coloca o KNSC, tá vendo? É o KNSC. Quando a gente olha o PVP 010. Caramba, tá mega descontado. Não, não. Só não atualizaram a base ainda, tá? Mas o fundo, ele só fez desdobramento. Beleza? Então, isso aqui é corrigido daqui a algum tempo. Tá? Mas é só uma atualização, uma necessidade de atualização de base de nártica. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Então, é importante a gente comentar aí sobre o KNSC. Beleza? Pessoal, vou seguir nessa linha de queda. Ontem, eu estava fazendo lá parte de comentários lá da minha carteira do Trips. que é a parceria que eu tenho lá com o pessoal da TRX. O Trips é uma plataforma onde você tem acesso a uma carteira de fundos imobiliários e lá você consegue acessar a minha carteira de fundos imobiliários que é a carteira à hora do investimento. Beleza? Então, você consegue investir numa carteira de 13 fundos imobiliários com os que eu ajudei que eu ajudei a selecionar e foram validados lá pela equipe da TRX, dos analistas lá da TRX. E aí, eu estava escrevendo ontem a parte de fax da minha sessão e aí, eu estava dando uma olhadinha como é que foi o resultado dos fundos imobiliários em outubro. Beleza? Já vou separar algumas notícias também. A gente ficou alguns dias sem fazer live, então acho que vale a pena também a gente pegar algumas notícias um pouquinho mais antigas aqui. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, vamos. Já que a gente está falando aí de queda, nós vamos dar uma olhadinha como é que fechou o mês de outubro para os fundos imobiliários. Beleza? Então, a gente teve o mês bem ruim olhando para a questão do índice, olhando para a valorização do índice, a gente teve uma interrupção na sequência de seis altos que a gente vinha desde de março. Então, a gente teve uma sequência de seis meses em alto e aí em outubro o índice ficou com queda de quase 2%. O índice, para quem não sabe, é o índice de fundos imobiliários. Beleza? A gente teve aí uma queda de 1,97 no índice. Beleza? A gente ficou bem ali no patamar de 3.150, 3.170 pontos. Todas as lives aqui, praticamente, eu estava mostrando como é que o índice estava se comportando. E aí, a gente teve uma queda de quase 2% no índice. Beleza? vamos lá, né? Os fundos de melhor desempenho em outubro. Então, a gente teve, no geral, o índice caindo quase 2%. E aí, os fundos com melhores desempenhos em outubro. H-C-C-T-R, H-T-M-X, com os J-T-R-I, da X-P, V-S-L-H, B-E-V-A, J-S-A-F, tá? A gente vê aqui, B-E-V-A, V-S-L-H, e a da C-T-R, muito em função, galera, do acordo, envolvendo aí o gramado Pax com as gestoras, tá? A gente já trouxe, já tem live, também trouxe, se não me engano, saiu agora, o vídeo saiu dia 4, agora, saiu no sábado, tá? Um vídeo onde eu explico sobre essa renegociação das dívidas do gramado Pax com as gestoras. Então, a gente tem uma renegociação aí de mais de 1 bilhão de reais, tá? E aí, o H-C-T-R, foi o fundo desse quarteto aí, o T-D-V-H, foi o fundo que mais se valorizou, tá? E além dessa notícia do gramado Pax, a gente teve também o dividendo mais alto do que o esperado. No relatório, a gente tinha ali uma afirmação da gestora que falava o seguinte, olha, em setembro, o resultado do setembro vai ser tal e a gente vai distribuir 17 centavos por costa, só que o fundo acabou distribuindo 27 centavos por costa ao invés de 17. Então, isso acabou vindo como uma notícia muito positiva. O mercado assimilou isso muito bem. E aí, logo depois, a gente teve a questão da renegociação do gramado Pax, então, a gente acaba tendo aí uma valorização muito forte no H-C-T-R. É evidente que o desafio é muito grande ainda para o H-C-T-R voltar para o patamar que ele estava lá no ano passado, R$100,00, mas é evidente que o mercado gostou muito das notícias que saiu envolvendo aí, principalmente o H-C-T-R, que valorizou bastante. Deva e V-S-L-H meio que a reboca aí. H-T-M-X é um fundo que vem sendo falado bastante, muito em função da melhora aí do setor de turismo e tudo mais, setor surfando bastante aí, e J-S-S-S uma alta de quase 5%. Os fundos que mais caíram no mês passado XPTR, Fundos de Loja Corporativa, AEC, Fundos de Loja Corporativa, CPTS caiu bastante, CPTS caiu quase 10% aí, muito provavelmente em função do dividendo que ele acabou pagando em outubro, dividendo de 5 centavos por conta, CPTS também desdobrou, beleza? Esqueci de falar dele, ele também desdobrou, sabe? Eu falei ele na... Estava falando do KNSC, falei de alguns contribuições e não falei do CPTS, CPTS também desdobrou e pagou aí o menor dividendo do ano, 5 centavos, beleza? 4, 6 centavos. E aí o mercado não assimilou muito bem. Mas o que é importante dizer, carteira de crédito do CPTS a princípio está rodando bem, está tranquilo, ponto de atenção aqui é o nível de operação compromissada que a gente tem, beleza? A gente está com o nível de operação compromissada na ordem ali de 15% e o fundo nos últimos meses tem dificuldade de conseguir entregar um retorno superior ao custo da dívida, então o mercado acaba ficando um pouco preocupado com isso. HGRE, queda de quase 10% e RBRB. Então a gente tem 4 fundos aqui do segmento de loja corporativa como os fundos que mais caíram no mês passado. Então o segmento de loja corporativa realmente tombou mais forte nesse mês de outubro a gente teve uma queda de 6% e do setor índice, fundos imobiliários que possuem mais de uma estratégia no portfólio, depois do setor logístico, fundos de fundo renovando a shopping com uma queda ligeira, 0,8% e fundos de papel com uma ligeira valorização aqui. Então a gente vê fundos de tijolo e fundos de fundo apresentando aí quedas significativas provavelmente movimentos de correção. Também falei isso no artigo ontem. Movimentos de correção provavelmente. esses fundos valorizaram expressivamente de março para cá. Então a gente começa a ver um movimento aqui de correção. Eu também gravei e falei em live sobre o XPLG. O XPLG no mês passado apresentou uma sequência de nove quedas consecutivas. Então quando você olha para os fundamentos do XPLG você tem contratos longos menor para mais bacana nos últimos quatro anos o fundo fez uma recompra de crédito conseguiu reduzir a vantagem conseguiu reduzir despesas financeiras e o fundo que tomou no nosso investimento vão ser contínuos. Então assim pode me dar não é porque o fundo está caindo porque a qualidade está se perdendo. Então por isso que é importante ter ali uma reservinha de oportunidade para você poder aproveitar os movimentos cíclicos do mercado. O mercado ele é cíclico ele sobe ele cai então você ter uma reserva de oportunidade para aproveitar ali os fundos que estão mais baratos ele vai ser bem interessante. Beleza? Show de bola pessoal? Lembrando se tiver dúvidas só comentar aqui embaixo. Beleza? quem tiver dúvida só comentar aqui embaixo. Maravilha! Maravilha! Quem tiver dúvida só comentar. Tinha separado na outra falando sobre o HCTR. Fundos imobiliários HCTR confirma o acordo de crise do caso Gramado Pá. Veja em detalhes. Beleza? Então o fundo trouxe no relatório gerencial o fundo imobiliário HCTR confirmou em seu último relatório divulgado no fim de outubro que houve acordo entre a Post-Sex e a Gramado Pá. Sobre certificados sobre os CRIs algo de inadimplência desde fevereiro. O fundo explicou que após votação em assembleia de credores realizados no dia 10 foram renegociados CRIs que representam quase 91% da dívida que se recebiam e somam por 1,3 bilhão. E aí os CRIs que foram reestruturados. Beleza? Então entre aspas a definição de um acordo entre a companhia e os credores representam um importante marco na evolução do ativo oferecendo mais previsibilidade para o retorno aos pagamentos disse o HCTR. Beleza? Aqui comentando um pouquinho do histórico os fundos que afundaram com a inadimplência no ano torde acumula uma queda de 70% também tem a questão da falta de dividendos da SLH 32% 50% Beleza? E aí vamos recontentar o HCTR então é só para uma notícia para informar que consta no relatório gerencial sobre o acordo lá Bom o HCTR andando de lado desde os últimos dias Então 37 chegou a bater 41 quando saiu a notícia mas agora também de lado de fazer aqui um comportamento bem lateralizado aqui um comportamento bem lateralizado aqui fundando de lado Beleza pessoal? Vamos lá em se tratando ainda de dívidas ainda no campo das dívidas não sei se vocês viram mas aí Starbucks e Italy o grupo que controla o Starbucks Brasil e o Italy anunciou RJ pediu recuperação judicial alegando ter dívidas de mais de 1,8 bilhão de reais reais e aí o Rizac 11 Rizac em fundo de papel da Riza tem alguns CRIs expostas em Starbucks Beleza? As dívidas da South Rock que é a empresa que controla com as securitizadoras Travessia e Virgo emissoras desses CRIs somam quase 575 milhões conforme com os analistas de credores anexados ao pedido de recuperação judicial ajuizado hoje Beleza? Então a gente tem aí mais um possível case de inadimplência mais um fundo que deve ter ali um certo nívelzinho de estresse Vamos acompanhar vamos ver como é que o mercado reagiu aqui com relação ao Rizac 11 Vamos dar uma olhada aqui essa notícia da semana passada vamos ver aqui nos últimos 5 dias teve uma quedinha aqui razoável uma queda de quase 4,5% Beleza? Provavelmente aqui uma queda mais crescita uma queda de 5% muita rebote aí do que dessa disposição em Starbucks Vamos olhar pessoal vamos abrir aqui o status invest vamos dar uma olhadinha aqui no Riza aqui a gente vê aqui o nível de disposição em Starbucks vamos lá relatório gerencial saiu aqui no dia 3 vamos dar uma olhada aqui galera a gente consegue abrir aqui vamos dar uma olhadinha relatório do Riza aqui na tela fundo de papel aí da Riza a gente tem aqui uma parcelinha de CRI tem uma parcelinha de fundos imobiliários também 38 ativos duration aí da carteira 2,9 anos fundo tem também operações compromissadas de reserva vamos dar uma olhada crédito estruturado financiamento high grade beleza fundo tem a maior parte aqui da carteira em cota 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 aqui tem uma estratégia bem balanceada entre os indexadores a maior parte aqui está em CDI seguido de IPCA quase meio a meio atualização aqui atualizações aqui sobre a South Rock tá em relação às notícias veiculadas no mercado no dia 31 de outubro tá acerca do pedido de operação judicial do grupo em especial a empresa SRC 6 participações da enviadora do que vai estar banco 3, 4 e 5 tá que se encontra na carteira do fundo cujos dados somam 50 milhões eu tenho que comunicar aqui os CRIs citados pertencentes a portfólios do fundo não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial permanecendo fora do escopo concursal e todos os CRIs seguem 100% ad implante em suas parcelas beleza pessoal então importante aí o comentário por isso que a gente fala que é importante olhar aí o relatório gerencial porque lá a gente vai comentar o que está acontecendo beleza então CRI Starbucks 3 tá a CRC 6 tomadora minha empresa do do Fafo não estava nem todo de Starbucks no Brasil então a gente contava pela operação de Starbucks no Brasil Starbucks 4 Starbucks 5 beleza tá então esses CRIs não estão sujeitos a processo de recuperação judicial beleza então bom importante a gente comentar o fundo realmente tombou por causa dessa exposição em Starbucks lá no SCRI tá mas o fundo tá dizendo aqui que todos os CRIs estão 100% adifrentes os CRIs citados que estão no portfólio do fundo não estão sujeitos a processo de recuperação judicial é importante a gente olhar o relatório gerencial do fundo beleza grande Adonis bom dia meu irmão então galera sempre muito importante a gente olhar o relatório que é no relatório que a gente vai ter a gestora fazendo os comentários a gente vai conseguir estudar mais entender melhor o que está acontecendo é muito difícil é muito complicado você ficar se movimentando não é muito positivo beleza pessoal de boa tranquilo então é isso aí sobre o Isaac é isso que temos tá então ó dois pontos imobiliários que estão expostos da Elie e o Isaac e o Isaac que incluiu 11 e aí na sexta-feira o fundo caiu bastante né o Isaac outro fundo aí que tem exposição em Starbucks no portfólio é o IRDM coitado IRDM tudo está acontecendo com IRDM também mas o IRDM também tem uma certa exposição ali no em Starbucks beleza acho que amanhã vale a pena trazer aí um pouquinho mais sobre pegar lá o relatório gerencial do IRDM para poder bater exposição e tudo mais pois que infelizmente eu não vou poder ficar até o final da live não tem problema meu amigo a live vai ficar salva já estamos já caminhando para o final aqui não tem problema a live vai ficar salva você também vai conseguir assistir pelo YouTube zero estresse zero estresse mas que bom que você está aqui galera tem uma notícia aqui também é sobre a conclusão de venda de alguns imóveis por parte do XPPR beleza XPPR fundos de loja corporativa da XP o fundo tem sofrido bastante aí com vacância alta com vantagem alta então o fundo concluiu a venda de alguns imóveis então o XPPR tem tentado fazer algumas vendas aí para poder enfim diminuir a sua vantagem o fundo também chegou anunciar uma nova alocação vacância foi aí para o patamar de 45% então vacância alta alavancagem alta isso acaba machucando muito o resultado do fundo e aí a gente vê um fundo realmente muito desvalorizado então galera o que eu sempre falo fundo de tijolo vacância alta machuca por quê? você vai ter menos geração de receita e por sua vez menos dividendos então vacância é um parâmetro de extrema importância quando a gente está falando de fundo de tijolo e aí para linkar aqui com o que eu estou falando sobre a vacância vou deixar essas outras notícias para amanhã para a gente poder encerrar nossa live aqui para a gente fechar e arrematar sobre vacância CNRI termina outubro com queda no índice de vacância faiba mais beleza? então a vacância divulgada no relatório gerencial ontem dia 7 a vacância física do CNRI foi de 3,13 ante 3,22 no mês de setembro então não é o meu patamar de vacância dos últimos 12 meses do CNRI tá bom mas é uma vacância muito baixa muito tranquila 3,13% beleza? então o que a gente tem aqui? poxa você tem os dois lados da moeda se tratando de vacância numa XPPR com um nível de vacância bem alto e aí acaba também tendo uma alavancagem alta ali e aí o fundo tem que vender imóvel para poder enfim quitar as dívidas no outro lado você tem o fundo fundo híbrido aqui o CNRI tem galpão milagre com 3% de vacância e aí o CNRI fez o que? subiu o patamar de dividendos para R$1 então a gente tem aqui galera os dois lados da moeda vacância de um lado XPPR com uma vacância bem alta dificuldade de pagar aí a sua alavancagem dividendos reduzidos e do outro lado a gente tem o CNRI com os menores patamares de vacância aí na indústria com subindo o dividendo pagando aí R$1 por cota beleza? então são os dois lados aqui da moeda vacância vacância é algo que realmente machuca o fundo de jogo impacta geração de receita por sua vez acaba impactando os dividendos então por isso que a gente fala bastante da vacância beleza pessoal foi um bom vídeo inclusive o CNRI com XPPR seria um bom vídeo pessoal de boa tranquilo então por hoje era isso terminar aqui para me arrumar para o escritório nove horas tem reunião dez horas tem reunião onze horas tem reunião duas horas tem treinamento hoje tem reunião até oito da noite mas estamos aí estamos seguindo inclusive quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na XP acompanhamento da carteira de investimentos pode me chamar aqui no direct quem está assistindo a gravação do youtube pode me chamar aí também cai aqui no meu instagram acabou do Anderson Moreira e aí a gente conversa eu te explico mais sobre a assessoria a gente marca um bate-papo a gente conversa sobre a assessoria como é que funciona e aí se isso der sentido para você a gente faz para a leitura de contas faz a troca da assessoria aqui na XP se você já tiver conta e daí eu começo a fazer o teu acompanhamento lembrando galera que a assessoria não é um processo pago tá a minha remuneração é pelo XP tá então quem remunera é a XP você cliente não precisa de bolsar dinheiro para me pagar o acompanhamento de um assessor ele é gratuito quem remunera o assessor é a instituição a qual ele está vinculado beleza então pode ficar aí despreocupado que você não precisa desembolsar dinheiro a minha remuneração ela vem aí nas movimentações da sua carteira ela vem dos produtos que porventura você vier a investir beleza então a minha remuneração ela vem dessa forma ok beleza galera então é isso tá bom por hoje fechamos a nossa live por aqui tá amanhã teremos mais amanhã live 82 com muito orgulho com muito louco beleza pessoal muitíssimo obrigado tenha uma excelente quarta-feira tudo de bom para vocês contem comigo nessa caminhada beleza falou galera um abraço tchau tchau